Olha, Afonso, primeiro prazer falar com vocês, principalmente os internautas do Diário do Sertão. Esse é um momento de confraternização e de demonstração das nossas propostas, de publicização das nossas propostas, da chapa Unidade Petista e do companheiro Neguinho, que é candidato a presidente do Diretório Municipal, para todos os filiados. Foi um evento que não restringiu aos filiados que já nos apoiam, não se restringiu aos filiados que já nos apoiam, que já demonstram apoio ao companheiro Neguinho. Mas a todos os filiados, irrestritamente do PT, que queiram escutar as nossas vontades, as nossas propostas, as nossas diretrizes que temos para o partido a partir de 2014. Então, pra nós é uma alegria muito grande receber esses companheiros e companheiras que aqui vieram, de livre e espontânea vontade, com o desejo de prestar o apoio, o suporte ao companheiro Neguinho e à nossa chapa Unidade Petista. E eu tenho certeza que será um momento de grande júbilo para todos nós. E mais do que isso, um momento de firmeza nas propostas, de mostrar que o PT tem que se unificar, de que existem duas chapas em disputa, mas o mais importante é que a partir do dia 11, nós estaremos todos juntos para discutir o PT internamente, discutir a política de alianças, a produção de novos quadros, a filiação de mais pessoas, inclusive representando segmentos importantes da sociedade. Essa tem que ser a discussão dentro do Partido dos Trabalhadores. Tem que se encerrar as brigas, os litígios, as rupturas. É o momento de o PT se fortalecer como partido grande, que já é no cenário nacional e tem que se engrandecer no cenário municipal. A grande proposta da chapa capitaneada pelo companheiro Neguinho é unificar o partido. É por isso que ela chama Unidade Petista. Nós temos que encerrar, os filiados já cansaram de tantas brigas, de tantas intrigas, de tantos rachas dentro do partido. É lógico que existem muitas tendências, existem muitas alas dentro do partido, pensamentos diferentes, mas na hora do vamos ver, na hora de fortalecer e engrandecer o PT, é que nós devemos ter um pensamento único, uniforme, no sentido de engrandecer esse partido, que, como eu já disse, já é grande a nível nacional, com os grandes governos do presidente Lula e da presidenta Dilma e precisa se fortalecer a nível municipal, para que nós possamos, inclusive, um dia governar essa cidade, produzir quadros importantes para que possam ser lançados a Câmara Municipal de Sousa. Enfim, fazer com que esse partido e as pessoas que estão dentro dele, os companheiros e companheiras que fazem parte, que fazem a agenda positiva desse partido, possam ter influência nos destinos dessa cidade. Esse é o evento que vem para ratificar todo esse trabalho que nós estamos fazendo há quase dois meses. Um trabalho hercúleo, um trabalho diuturno, de formiguinha mesmo, de buscar, visitar cada filiado. Nós vamos fazer isso até o dia 10, para que nós possamos angariar mais apoio, lograr mais êxito nessa caminhada, galgar mais passos, para que, no dia 10, o companheiro Neguinho seja sagrado presidente do Partido dos Trabalhadores do Diretório Municipal e que a nossa chapa para o Diretório Municipal, a chapa Unidade Petista, possa ter maioria dentro do Diretório. Essa é a nossa vontade. E, a partir do dia 11, nós estaremos todos unidos. A chapa da companheira Natália, a chapa do companheiro Neguinho, para fortalecer esse partido e torná-lo grande. O evento hoje, graças a Deus, está sendo bem proveitoso. Mostramos hoje que tem muitos filiados aqui, pessoas simpatizantes também do partido. Estamos aqui para passar nossas propostas e mostrar que, realmente, o Partido dos Trabalhadores está crescendo ultimamente. Nós temos hoje, com a quantidade de mais ou menos uns 220 filiados aptos a votar. E nós já conquistamos uma boa parte dos filiados, passando nossas propostas, que é querer unificar o partido, querer que os filiados sejam mais presentes no partido, possam passar suas propostas, suas reivindicações, para que nós possamos juntos chegar um representante do partido, que é a Lafayette Cadelha, na Câmara Municipal, para poder reforçar o perito dos filiados, da sociedade como geral, para que a gente possa crescer o partido, não só o partido, mas sim a sociedade com isso daí. Tem que passar a conhecer de um por um, porque tem muitas caras novas hoje dentro do partido, né? Eu sou filiado já há 13 anos, como tem alguns companheiros da gente, já tem mais tempo de filiação. E outros que entraram recentemente, tem um ano de filiado, um ano e meio de filiação. Aí nós procuramos, na medida do possível, chegar junto de cada um, conversar com todos, passar nossas propostas, conhecer-os perto a perto, para que a gente possa botar o partido no seu devido local. O partido hoje ainda continua esquecido. A verdade é essa. A gente quer fazer unificação com todos, sejam mais participativos com o partido, fazer um recadastramento com os filiados, à vista que nós procuramos muitos filiados pelo endereço que tinha na lista e já estão, alguns não residem mais na nossa cidade, outros faleceram, outros não moram na mesma casa, porque às vezes é casa alugada. E a gente quer fazer um recadastramento para ver como é que continua realmente o partido hoje. Até o exato momento, nós passamos na casa de muitos filiados, o pessoal está contando, estou contando com o apoio deles, que estão chegando com a gente, estão nos recebendo muito bem, certo? E ouvir as duas propostas, tanto a nossa como a Natália, certo? Se quem chegar a vencer, ou eu ou ela, esperar que o partido seja bem conduzido, né? Nossa esperança é essa.